A apresentação dessa mini-aula é ver como é que a gente faz o primeiro programa no Visual. Nessa linguagem que é feita para você escrever algoritmos no que a gente chama de Portugal no Visual. Então, a gente vai começar falando o que é o Visual. O que é o Visual. O Visual é o que a gente chama de um ambiente integrado, onde a gente cria, executa e depura programas em português estruturado, ou alguns chamam de Portugal. Então, a ideia é que você, ao invés de usar uma linguagem de programação como C, como Pascal, você vai usar uma linguagem cuja estrutura é o português. E você vai construir os seus comandos. Tem aqui o endereço do site, onde você pode baixar, o site principal. Na última vez que eu entrei, não estava lá, porque o site estava reestruturando. Tem um outro link aqui, no archive.org, onde você pode baixar a versão 2 do Visual. É bem simples de instalar o Visual, e eu vou mostrar aqui como é que é. A gente pode, então, aqui você vai baixar esse arquivo, setup2.exe. Você vai dar um duplo clique nesse arquivo aí. E ele vai abrir uma tela para a instalação do Visual. Então, é bem tranquilo. No meu caso, ele está pedindo a senha do administrador. E aí, mas pode ser que na sua máquina não precise de ser do administrador, depende de como o seu Windows está configurado para a instalação. E ele agora vai pedir a, vai dar um andamento, a instalação do Visual.org, do ambiente, na sua máquina. Ok? O meu está demorando um pouquinho aqui. Muito bem, aí apareceu essa tela aqui. Eu vou avançar. Aqui é o diretório, onde ele vai instalar. Avançar. Eu vou pedir para ele instalar tudo, inclusive os exemplos. Ou o que vai aparecer no menu. Eu vou criar um ícone na área de trabalho. E não preciso criar ou iniciar rapidamente. Instalo. E aí ele vai instalar para você. Você está vendo que é bem simples. Ele vai instalar para você o Visual. Não vou iniciar ele agora. Mas, deveria aparecer na minha área de trabalho. Eu não sei porque não apareceu. Ele deve estar terminando a instalação. Mas deverá aparecer um ícone aqui na minha área de trabalho. Se não aparecer, a gente vai depois executá-lo pelo menu iniciar. Muito bem. Então, esse é o ambiente que a gente vai trabalhar. Eu vou mostrar aqui vários exemplos de programas que vocês fazem no Visual. E para vocês entenderem cada um do... Quer dizer, não exemplos de programas. Mas como escrever certas coisas no Visual. Para vocês entenderem o que eu vou fazendo. Eu vou usar a seguinte legenda. Há coisas que eu coloco dentro de um retângulo. Essas coisas... Significa que você não deve transcrever literalmente. Mas você tem que substituir pelo que está indicado. Eu vou mostrar um exemplo mais na frente. E você vai entender o que quer dizer esse retângulo. Há coisas que vão aparecer de cor azul. O que tem de azul é opcional. Você pode colocar ou não. A depender da sua necessidade. Então, a gente vai começar vendo uma coisa mais simples que se pode criar no Visual. Que é um programa bem simples. Então, no Visual. E você... Naquele site que eu indiquei para vocês. Eu vou até entrar nele. Ele tem uma referência do Visual. Aqui esse apoio em informática. Deixa eu entrar no site. Ele tem uma referência. Onde você pode buscar... Informática.com.inf.br Inf.br Barra Visual. Então, se você entrar nesse endereço. Ele tem aqui. E vale a pena você conferir. É um guia de como usar o Visual. Está vendo? O que é cada comando. E ele mostra também. Ele tem uma... Aqui embaixo você vai ver que tem a linguagem visual. Referência. Eu usei muito essa referência. Por exemplo. Para explicar para vocês agora. Como é que faz um programa. Quais são os comandos. Etc. De vez em quando a gente volta para ela. Então, muito bem. Vamos ver como é que é um programa simples no Visual. Está vendo? Você escreve algoritmo. Entre aspas. Você coloca o nome do programa. Você está vendo que eu coloquei um retângulo para indicar o seguinte. Não é para você escrever essa frase. Nome do programa. É para você escrever... Você vai substituir isso aí pelo nome do programa. Depois você tem início. Aí você vai colocar um corpo do programa. Novamente você viu que eu tenho um retângulo. Para dizer que aí. Não é para escrever corpo do programa. Mas é para você colocar os seus comandos. E fim em algoritmo. Isso é um programa bem básico no Visual. Vamos ver. Então vamos construir um. Existe um programa clássico. Que a gente chama de Hello World. Que é um programa. Que a gente mostra na tela. Uma mensagem. Hello World. Certo? E então. Para isso. A gente vai aprender o primeiro comando do Visual. Que se chama Escreva. Você coloca Escreva. Como você está vendo aqui. E aí. Note que você tem que usar. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui você tem que usar. Os parênteses. Então entre parênteses. E entre aspas. Você coloca a mensagem que você quer. Então você tem que usar a aspa. E você escreve. E você vê que eu botei o retângulo para dizer. É uma mensagem que você vai colocar aí. Substituindo. E ele vai mostrar na tela. Exatamente. O que está entre aspas. Então vamos analisar aqui. O primeiro programa em Visual. Está vendo que eu usei algoritmo. Como a gente combinou. Entre aspas. Eu botei o nome do programa. Primeiro algoritmo. Aí eu coloco início. Então o seu programa fica entre o início e o fim algoritmo aqui. Está vendo? E dentro. Entre o início e o fim algoritmo. Eu coloco. Escreva. Vou colocar um comando. Entre aspas. Hello. World. Vamos fazer isso no Visual. Para ver o que acontece. Deixa eu ver se ele colocou aqui para mim. O ícone para eu disparar. Não. Não colocou. Eu vou pelo menu iniciar. Então no menu iniciar. Ele deve ter criado. Apoio informático aqui. Está vendo? E. Visual. Está vendo? Muito bem. Aí ele vai abrir para mim. O Visual. Ok? Só um minutinho para ele abrir. E a gente agora vai escrever aquele programa. No Visual. Ok? E aí eu vou mostrar para você. Todos os passos. De como é que escreve o programa. Executa o programa. Até o fim. Que é a coisa mais importante. Certo? Está demorando um pouquinho para abrir. Eu não sei por que. Mas parece que vai abrir. Abriu o Visual. Muito bem. Vou colocar aqui no espaço da janela. Para vocês. Muito bem. Então esse é o ambiente do Visual. Está vendo? Ele já escreve. Uma espécie de. Exemplo de programa. Está certo? Algumas coisas não. Eu não vou usar agora. Por exemplo. Essas coisas que estão em verde. Que tem duas barras. São comentários. Por enquanto a gente vai apagar eles. Tá? Para não ficar muita coisa. Ok? Então. Eu vou apagar esse var. Que eu vou explicar na próxima aula. E. Aqui está. Vocês estão vendo que ele está seguindo. Eu vou voltar para aquela tela. A mesma estrutura. Algoritmo. Aí vem. O nome. Do algoritmo. Né? Então vamos escrever aqui. O nome dele. Aí para cada algoritmo. Você põe um nome diferente. Entre aspas. Está vendo? Por exemplo. Primeiro programa. Você é livre para escolher o nome que você quiser. Esse nome só serve. Para a próxima vez que você abrir o programa. Você lembrar. Do programa. Aí tem início. E fim. Ele já botou aqui para mim. Está vendo? Ele põe até sublinhado. Bacaninha. Está vendo? De azul. Início. E fim. Algoritmo. E agora o meu comando. Escreva. Eu vou colocar aí. Entre um e outro. Então eu vou colocar aqui. Escreva. Né? Comando. Aí abre a parêntese. E abre a aspa. Hello. World. Está vendo? Vou botar uma exclamação. Terminou. Está vendo? Escreva. Hello. World. Então está igualzinho a esse aqui. Está vendo? Agora que eu terminei. Eu vou gravar esse programa. Como é que eu gravo? Não é? Eu vou apertar o botão de salvar aqui. Certo? Aí ele vai abrir para mim uma tela. Para salvar o programa. Certo? E aí eu vou escolher uma pastinha. Não é? Eu posso criar uma pasta em algum lugar. Por exemplo. Eu posso criar uma pasta no meu desktop. Se eu quiser. Na área de trabalho. Por exemplo. Eu vou chamar essa pasta de visual. Né? Eu vou entrar nessa pasta. E vou gravar. Eu posso dar o nome que eu quiser. Né? Por exemplo. Primeiro. Tracinho. Programa. Eu salvo. E aí tem um botão aqui. Certo? Que você executa o programa. Certo? Que é esse botão aqui. Está vendo? Que no seu pode ser. Ou você clica nesse botão. Com esse desenho. Ou você aperta a tecla F9. Ou você vem aqui em algoritmo. E dá executar. Qualquer um dos três faz a mesma coisa. Vejam o que aconteceu. Né? Ele mostrou a mensagem que eu pedi para ele mostrar. Hello World. Está vendo? E aí disse que terminou o programa. Então esse programa é bem simples. Ele só faz isso. Está vendo? Bacana? Então a gente fez o nosso primeiro programa em visual. Certo? Vamos avançar um pouco mais. Tá. Então. Você pode colocar vários comandos. Escreva em sequência. Então por exemplo. Eu posso escrever várias coisas na sequência. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá. Aqui. Eu tenho um segundo algoritmo agora. Não é? Que vai escrever essas três coisas. Tum, tum. Quem é? Sou eu. Então eu quero que ele escreva essas três coisas. Uma depois da outra. É uma sequência de comandos. Vejam que eu estou seguindo todas as regras do outro programa. Não é? Eu tenho aqui em cima algoritmo com o nome. Agora um outro nome. Porque ele é um outro algoritmo. Eu escrevo o início. Eu escrevo todos os meus comandos. Escreva. E aí eu dou o fim algoritmo. Certo? Cada comando escreva. Vem um depois do outro. Tem o parêntese. E tem o que eu quero entre aspas. Eu acho que faltou falar uma coisa. O que é o comando escreva? O comando escreva é um comando de saída. Você imagina que tem a tela do computador? Cada vez que eu dou um escreva. Por exemplo. Escreva tum, tum. Ele vai colocar o tum, tum. Na tela do computador. Tum, tum. Quem é? Aí ele vai colocar quem é. Ele vai mostrando na tela do computador as coisas. Está vendo? Sou eu. Aí ele vai mostrando. Sou eu na tela do computador. Então são comandos de saída. São coisas para mostrar coisas na tela do computador. Certo? Bom. O que acontece se eu executar esse programa? Eu vou escrever ele aqui. Então essa é a pergunta. O que acontece? Eu vou colocar no visualg para a gente ver o que acontece. Certo? Então na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aquele primeiro programa que a gente fez. E eu vou salvar com outro nome agora. Eu vou chamar como segundo programa. Então eu deixo o primeiro guardado. E salvo esse outro agora com o segundo nome. Então agora eu vou alterá-lo. Era primeiro programa. Eu vou chamar de segundo programa. Certo? E nesse segundo programa. Eu vou colocar escreva tum, tum. Certo? Aí na linha de baixo escreva quem é. Que é a outra mensagem. Eu vou evitar botar acento. Você até pode. Mas às vezes não sai estranho na tela. E eu vou botar escreva sou eu. Muito bem. Então eu coloquei três comandos. Três escreva na sequência. Exatamente como está aqui. Está vendo? Bom. O que vai acontecer? Vamos rodar para ver? É a melhor forma de saber o que vai acontecer. Eu vou executar. Vou apertar aqui para executar. Opa. Eu escrevi. Aqui é uma forma como ele mostra um erro. Está vendo? Ele disse que eu escrevi escrava ao invés de escreva. Não é legal? Ele mostra o erro. Então eu vou terminar. Eu escrevi errado. Aqui está errado. Está vendo? Olha. É legal porque vocês veem como eu posso. Eu vejo um erro e corrijo um erro. Então eu vou colocar escreva. Certo? E vou executar agora. Vamos lá. Agora funcionou certo. Tum, tum. Quem é? Sou eu. Só que ficou estranho. Porque ficou um colado no outro. Um do lado do outro. Eu queria que fosse um embaixo do outro. Não era assim que eu queria. Por que saiu assim? Aham. Essa é uma pergunta interessante. A questão é que o escreva. Depois que ele escreve no console. Ele não pula para a linha de baixo. Certo? Então ao invés disso aqui. Que é o que eu pensei que ia acontecer. Ele escreveu primeiro o tum, tum. Certo? E continuou na mesma linha. Quando eu escrevi o quem é. Ele escreveu do lado. Continuou na mesma linha. Sou eu. Tudo na mesma linha. Então ele foi escrevendo uma coisa do lado da outra. E na verdade eu queria uma coisa abaixo da outra. Certo? Como é que eu resolvo isso? Eu tenho um segundo comando de saída de dados. Chamado escreva L. Como você está vendo aqui. É o mesmo escreva. É o mesmo comando escreva. Só que tem um L no final. Certo? Esse comando além de escrever na tela. Ele pula para o início da linha seguinte. Logo depois que escreveu a mensagem. Então se a gente pegasse aquele mesmo programa de novo. Não é? E vocês estão vendo que ele está exatamente igual. Só que ao invés de colocar escreva. Eu estou usando escreva L. Não é? Então se a gente for para o visual alguém. Eu vou pegar cada um desses. E vou escrever. Escreva L. Escreva L. Escreva L. Ok. Na hora que eu gravar. Ou na hora que eu executar ele. Certo? Vocês vão perceber. Que vai sair um debaixo do outro. Tum, tum. Embaixo. Quem é? Embaixo. Sou eu. Um embaixo do outro. Certo? Entenderam? Bom. Então o propósito da aula de hoje. É justamente mostrar isso. Programa simples em Visualg. E o comando de saída escreva. Tá? O desafio para você. Agora. No final dessa aula. É que eu quero que você faça uma sequência de comandos. Para mostrar um peixinho como esse. Na tela do computador. Eu fiz esse peixinho. Usando vários comandos. Escreva. Tá? Meu nome é André Santanque. Esse é o endereço da minha página. Para quem quiser acessar esse vídeo. E essa é a licença do vídeo. Obrigado.